Cerca de 1.800 mototaxistas interromperam parte da Avenida Frei Serafim na manhã desta terça-feira. Por conta disso, ônibus não puderam circular e carros se envolveram em congestionamentos. A rotina na principal avenida da cidade mudou. Estou aqui morrendo de fome, não puder ir para casa. Esperar ver se libera aí. É, ver se libera, que eu não sei que hora vou liberar aí. Mora longe a senhora? Eu lá em Jardim Europa. Esse ônibus aqui vai para lá, para Jardim Europa. Fica fora daqui. Quer dizer, paciência, né? É, tem que ter paciência, é o jeito. Foi uma forma da categoria protestar contra a presença de clandestinos constantemente na cidade. Segundo os mototaxistas, existem 2 mil clandestinos que não pagam impostos, não fazem cursos e ainda tomam clientes de quem trabalha corretamente. Nós vamos exigir da prefeitura que ela cumpra a lei. A gente não pode ter restrição no município, não pode ter no estado, não pode ter com a união. Ou seja, tem que estar em dias com todo mundo. E quando é na hora, para a gente, a gente não tem nenhum benefício. O clandestino, ele não tem curso, a maioria não tem habilitação, a maioria representa perigo para a sociedade. Pedimos desculpa à sociedade, que está bem ali, que a gente sabe, eu tenho essa consciência, que a gente está, os transtornos estão sendo trazidos para essa sociedade, mas nós precisamos, nós precisamos, porque infelizmente chegou um ponto que é insuportável, totalmente insuportável, hoje a situação do mototaxista. No final da manhã, um representante da S-Trans tentou um acordo com a categoria, a fim de terminar o protesto. Ele garantiu que a partir de quarta-feira vão acontecer blitzes apenas para tirar clandestinos de circulação.